No que diz respeito aos princípios do direito material do trabalho, é correto afirmar que o direito comum é fonte subsidiária do direito do trabalho. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 8º. Parágrafo 1º. O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho.